Ô, filha de Dja! Chega aqui um minutinho. O que são essas paradinhas aqui, hein, coroinha? Cadê a filha da mamãe? Cadê a filha da mamãe? Eu te perguntei uma parada. Cadê o molecão? Parou, mãe, parou. O que são essas paradas aqui? Não me enrola, não. O que é isso aqui? Não, isso aqui é a minha roupa. Eu tô trabalhando, filha, pra vender roupas pra os pessoal. Os crentes estão amando. Eles falam, nossa, como é branco, graça. Não, olha, filha, eu tô ralando pra caramba pra deixar isso aqui tudo branco, só tô um caco, viu? E nem o Barcelos. Tá bom, tu viu minha bermuda? O que você quer essa bermuda? Eu já falei com essa bermuda que a Sonara me deu no primeiro encontro. Se eu não estiver com essa bermuda, não vai ter nem encontro. Quero minha bermuda, mãe! Quero emagrecer, não consigo, tá? Estou fazendo dieta da fé. Que dieta é essa? Como, depois rezo. Melhor você rezar mesmo, porque se eu não tiver mais encontro com a Sonara, ela vai acabar comigo e eu vou voltar a morar aqui. Não, não vai morar aqui não. Não vai morar aqui não, porque filho, pra voltar pra casa é pior vírus, tá? Porque, principalmente, é uma dor de cabeça. É a dor de cabeça que vocês dão pra gente. Valeu. Não, que isso. Não, não faz magoada não. Não, obrigada. Tu me teve que eu não pedi pra vir pro mundo não. Pediu sim. Pediu pra vir pro mundo não. Pediu sim. Ligar pro Maicon. Oi Maicon. Preciso da tua força. O quê? Tá ocupado? Ah, vai ser ótimo, porque o Pará, o Pará, teu homem, vai gostar muito pra saber que um dia desse você estava segurando o saco do lixeiro. Eu não vou ter coragem de fazer isso com sua tua mãe. Querido, eu tive coragem de ter 14 filhos. Tá bom. Já volta, já volta. Eita, mãe! Posso saber o que é tão urgente que tá me chantageando? Olha o que eu fiz, Maicon. O que é isso? A bermuda é uma raia, Maicon. Meu Deus, Maicon. Pelo amor de Deus, eu tô vivendo uma situação muito delicada. Se eu corto cebola, ela tá chorando, Maicon. A cebola? Eu quis que você me ajude dar um jeito. Você não trabalha com tinta? Mãe, isso aqui é a bermuda que a Sonaira deu pra marraia, mãe. O que eu posso fazer? Tu trabalha com tinta, Maicon. Querido, eu sou tinturista, não sou tintureiro. Sei lá, tá? Eu posso tingir de acaju? Acaju. Me diga, o meu avental não teve o mesmo destino que essa bermuda, né? Embraqueceu também, mãe. Você quer não me culpar, né, Maicon? Ah, não. Eu sou sobrecarregada pra cacete. Eu estou me sentindo como se fosse um aspirador de pó de motel de alta rotatividade. Como que é? Saco cheio. Ah, pelo amor de Deus. Também estamos de saco cheio. Pois é. Tá, mãe? E aqui, ó. E eu trouxe um saco cheio de provas. Parece que tem nosso sangue, bro. Até o pernilongo tem meu sangue. Qual problema? Mãe, pelo amor de Deus. A minha coxa com a decorada tava sendo vendida como pano de chão na entrada do teleférico. Eu não acredito. Como é que é? Só um terceirizão na mão de obra? Quem é que foi a que... Ô, menininha! Eu não gostava dessa ruiva. Vê se me alventar. Eu vou aí dentro te pegar, sua vaca! Sorte que o porteiro não deixou. Eu estou cansada. Eu estou cansada. Tá. Espera aí. O que foi? Esse pedaço de retalho aí... Essa é a minha bermuda, brother. Ela é a minha bermuda, brother! Vai ficar prestando atenção? Vamos pra dentro de casa. Vamos. Vamos pra dentro de casa que os pessoal aqui gostam muito de tomar conta da vida dos outros. É bermuda, brother. Tá bom? E tu não faz a soça aí em cima também, não. Nem você, nem Jamile. Jamile. Que a gente pensa que a gente não tá vendo. Vai em uma mesa que tá suja. Não tem que cuidar da sua vida. Não me irrita, não, hein? Cuida da minha vida! Cuida da minha vida! Olha! Tu não sabe do que eu sou capaz. Ela não me conhece, não, hein? Essa mulher ainda não me conhece, não, hein? Cara, mãe! Um pouco de elegância não custa. Vai, vai, vai. Vai pra dentro, vai. Nossa, é um escândalo. É uma... Como sem educação? Um estrangimento mesmo. Quero falar. O que é isso? Resumo da ópera. Senta. Senta aí. Se os músicos trazem os instrumentos pra dentro da casa do maestro, o maestro faz o que ele quiser com os instrumentos. Não é assim que a banda toca, não, brother. Olha o que você fez, brother. Não é assim, não. Quem tem banda é para lamas, tá? Quem tem banda é o... Ai, mãe! O Jota Quest. Tá? Fácil. Não, não, não. Não é extremamente fácil nem pra você, nem pra todo mundo cantar junto. Não é. Ela só sabe essa música também. Pessoal, TVZ, deixa eu te falar uma coisa. Não tá certo você pegar a nossa roupa. Não tá certo. Transformar em retalho. Qual era ela? Acabar com a roupa. Cara, eu tô ficando sem voz. É crime, mãe. É crime, mãe. Vocês levantam a mão pra você e agradeço que eu tô bebendo água. Eu não vou xingar em vocês. Olha aqui. Dá sorte, vocês dão sorte, que eu não peguei o cabelo de vocês. Tá bom? Sim, cabelo está saindo muito mais caro do que tecido no mercado, porque o cabelo você vende para mega hair.